Hoje vamos fazer mingauzinho, aí ó, vamos fazer um mingauzinho hoje de maisena para o cole, coletinha tirada da vaca aqui no chute, né meu amor? Vamos beber mingau, ó Vamos fazer o mingauzinho dele, mingauzinho de maisena, mingauzinho de maisena pra ele pra mamãe, pra todo mundo, cadê o cole meu amor? Cadê o cole? Quem vai jantar hoje mingau, vai? Quem vai jantar mingauzinho, vai? Sempre cruçar, ó, mingauzinho. Começou a cruçar, agora retirar, deixar esfriar e, né, ver o que ficou ali pra gostar do mingau, apesar que ele gosta, gente, ele gosta do mingauzinho. Eu comprei uma raçãozinha diferente e ele tá enjoativo pra começar a ração. Eu vou ver se o mingauzinho melhora. Então, vou colocar aqui pra ele umas quatro colherzinhas, né, porque o irmão dele também já tá aqui querendo. Olha ele aí, olha o cole. Olha o cole aí. Né, meu amor? Eu sou mingau? É o seu papá, meu amor? E o Kevin também tá querendo? É? Kevin tá querendo seu mingau? Tá muito quente. Então, eu vou esperar esfriar mais um pouquinho e você vai aguardar mais de um pouco. Aguarda aí pra vocês verem ele, viu? E não esqueça de curtir e comentar no vídeo. Não esqueça. Opa! Opa! Vou ser de senta, menina. Vou ser de senta. Vamos. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Sentando. Sentando, meu amor. Devagar, cole. Devagar, no mingauzinho que tá quente. Tô brincando, gente. Quente, quente não tá mais. Olha aí. Olha ele com o mingauzinho. Não esqueça de curtir, comentar. Que a mamãe do cole agradece e ele muito mais. Vamos dar mais uma olhadinha ele pra pano. Ele não para de laver, não. Até o próximo vídeo de Cole. Ele agradece a mamãe dele muito mais pelo carinho. Cole, acabou, meu amor. Acabou. Acabou, meu amor. Não esqueça de curtir, comentar, tá bom? Que o Cole agradece e a mamãe dele muito mais. Até o próximo vídeo de Cole.